Pessoal, mais uma aula da nossa playlist aqui do nosso curso completo de ondulatória. Agora a gente vai falar sobre formação de cor por reflexão, a cor de um corpo por reflexão. Aliás, falar em playlist de ondulatória, tu tá ligado que essa videoaula aqui faz parte de uma playlist de um curso completo de ondulatória para a Enem e para os vestibulares. Eu te aconselho, inclusive, que tu, além de te inscrever no canal para acompanhar as atualizações dessa playlist aqui, tu acompanha e tu assista a essas aulas através da playlist, porque daí tu sabe exatamente a ordem certinha dos vídeos que tu tem que assistir através da playlist. O link tá aparecendo em algum lugar aí na tela, também tá na descrição do vídeo. E por falar em curso completo, mais completo que isso, com mais de 1.200 questões resolvidas, a plataforma do Pura Física tá te esperando para te oferecer uma preparação completa para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil. Lá na nossa plataforma, pessoal, a gente tem videoaulas que estão aqui no YouTube, mas também temos conteúdo exclusivo, temos apostila, lista de exercícios, simulados. Quer estudar com a gente? Quer aprofundar teus estudos de física com o Pura Física? Então, é purafísica.com.br na nossa plataforma. Bora lá falar da formação de cor de um corpo por reflexão da luz. Pessoal, a formação da cor, a percepção que os nossos olhos têm da cor de um objeto, depende de muitas coisas, depende do ambiente, depende de uma série de fatores. A gente vai simplificar aqui a situação e vai considerar a formação da cor, a percepção da cor de um objeto, a partir da luz que este objeto está refletindo e chegando nos meus olhos. Para entender isso, para entender o princípio básico de formação de cores de um objeto, vamos para os exemplos que estão aí na tela. Eu tenho quatro superfícies com pigmentos diferentes. Pigmento azul, pigmento vermelho. Esses dois pigmentos, para fins de simplificação, eles são pigmentos puros. Eles vão refletir azul puro ou vermelho puro. Porque no mundo real, os pigmentos refletem uma combinação de cores que resultam em uma determinada cor, que é o que a gente percebe. Mas nesse caso aqui, a gente vai considerar o pigmento puro. E uma superfície também branca e uma superfície preta. Geralmente, no nosso dia a dia, os objetos são iluminados por luz branca. Ou a luz do sol, ou a luz de uma lâmpada, que contém todas as cores. Então, vamos supor que o objeto está sendo iluminado por luz branca, que contém todas as cores. Vamos começar pelo azul. Quando um raio de luz branca bate nessa superfície azul aqui, o que acontece? A luz branca, que é formada por todas as cores, bate no objeto. E este pigmento que forma esse objeto, ele reflete a luz azul. Então, esse objeto vai refletir a luz azul e vai mandar a luz azul para os meus olhos. É a luz azul que vai chegar nos meus olhos e, portanto, eu vou perceber esse objeto como tendo a cor azul. O que acontece com as outras cores que formam o branco? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o anil, o violeta? O pigmento absorve. O objeto absorve e reflete só o azul. Então, a cor que eu enxergo do objeto depende da cor que está chegando nos meus olhos, ou seja, a cor que ele está refletindo. Da mesma maneira, se eu faço bater luz branca num objeto que é vermelho, quando a luz branca bate no vermelho, esse pigmento, esse objeto, absorve todas as cores com exceção do vermelho. O vermelho, ele reflete e por isso que chega vermelho nos meus olhos, no observador ali, e esse observador percebe o objeto como sendo vermelho. vermelho. As outras cores são absorvidas pelo objeto. Num objeto que é branco, o pigmento do branco, ele tem a capacidade de refletir todas as cores. Então, quando a gente incide... Opa, está vermelho aqui. Quando a gente incide luz branca num objeto que também é branco, esse objeto reflete todas as cores. Idealmente, ele reflete todas as cores porque, na prática, alguma coisa, alguma quantidade de energia, ele acaba absorvendo. Mas, idealmente, ele reflete todas as cores. E se ele reflete todas as cores, todas as cores formam o branco. Então, o que chega no olho do observador é branco. Já o preto, o preto ideal, o que acontece? Quando a gente manda luz branca para o objeto, esse objeto, se é ideal, ele absorve todas as cores. O pigmento preto é aquele pigmento que não reflete nada. Não reflete nenhuma cor. Então, tudo é absorvido. E se tudo é absorvido, o que chega nos olhos do observador? Não chega nada. O observador não recebe luz nos seus olhos e, portanto, ele observa aquele objeto como preto. Na prática, de novo, alguma coisinha ele está refletindo. Então, é por isso que ele enxerga. Não é uma absorção perfeita. Mas, aqui, no nosso mundo ideal das aulas teóricas, esse pigmento está absorvendo tudo. Então, não está chegando nenhuma luz no olho do observador. E, por isso, que ele está observando esse objeto como sendo preto. Ausência de luz chegando nos olhos. Ausência de luz refletida. Agora, o interessante é a gente iluminar essas superfícies com uma luz de cor diferente. Uma luz que não seja branca. Por exemplo, vou começar aqui iluminando todos esses objetos com luz monocromática azul. Então, vamos ver o que acontece com a percepção de cor para cada superfície. No primeiro objeto, eu vou iluminar ele. Vou mandar luz azul para esse objeto. E o que esse objeto, esse primeiro objeto, faz com a luz azul? Ora, azul, esse pigmento reflete. Então, se eu mando azul para a superfície, ela reflete azul. E esse observador continua percebendo o objeto como sendo azul. Nenhuma alteração até aí. Porque eu iluminei o objeto com a cor que ele reflete, que é azul. Agora, a diferença começa a acontecer quando eu ilumino o vermelho com luz azul. Vamos lá. Quando eu mando luz azul para uma superfície vermelha, o que essa superfície, o que esse pigmento faz com o azul? Ora, ele absorve azul. Lembra que o pigmento vermelho só reflete vermelho. Tem que ter vermelho na luz para ele refletir. Na luz azul não tem vermelho. O que ele faz com o azul? Ele absorve. Quando ele absorve, não devolve nada. Não manda nada para os olhos do observador. E aí, o que o observador vai enxergar? Vai enxergar preto. Por quê? É a ausência de luz chegando nos olhos do observador. Eu mandei azul. A superfície absorveu tudo, porque só tinha azul. E não devolveu nada para o observador. Não refletiu nada para o olho do observador. E se o observador não recebeu luz, o que ele enxerga? Enxerga o objeto como sendo preto. Na superfície branca, quando eu faço incidir luz azul na superfície branca, o que acontece? O branco é aquele cara que reflete todas as cores. Então, se eu mando azul, ele reflete azul sem nenhum problema. Como eu só mandei azul, ele só tem como refletir azul. E essa superfície branca vai ser percebida como sendo azul pelo observador. Olha que interessante. Eu mudei a cor da luz que incide sobre o objeto, da luz que ilumina o objeto, e eu mudei a percepção da cor que esse objeto tem. Quer dizer, a cor não é uma característica fixa do objeto. Depende da cor que ele é capaz de refletir, mas também depende da cor que ilumina, que incide nesse objeto. O branco, agora, foi percebido como azul, porque a luz que bate nele é azul. O vermelho foi percebido como preto, porque a luz que bate nele é azul, e ele só reflete vermelho. E o preto? Qual é o comportamento do preto? O preto é aquele cara que absorve qualquer coisa que incide nele. Se eu mandar azul, ele também absorve azul, e não tem nada para refletir. Ele absorve tudo que bate nele. Ele continua sendo preto. Mudando agora o exemplo, eu vou iluminar todos os objetos com luz vermelha. Vamos ver se a gente entendeu bem. Vamos fazer todos? Olha só, quando eu ilumino com luz vermelha, o azul, faço bater luz vermelha, num objeto que só reflete azul, o que ele faz com o vermelho? Absorve. Como só tem vermelho, é monocromático vermelho. Como só tem vermelho, tudo é absorvido, e nada é refletido para o olho do observador. Portanto, o observador percebe esse objeto como preto. Não chegou nenhuma luz no olho desse observador. Agora, se eu pegar a minha luz vermelha e incidir ela sobre uma superfície que reflete vermelho, beleza. Vermelho, ela reflete. Então, esse objeto, esse observador vai ser percebido como sendo vermelho pelo observador. No branco, se eu mandar vermelho para o branco, o que o branco faz? O branco reflete qualquer coisa. Se eu mando vermelho, ele reflete vermelho. Então, o objeto é percebido agora como vermelho pelo observador. E, finalmente, o preto. O preto é aquele cara que absorve tudo. Não reflete nada. O preto vai ficar preto. Então, tem uma regra bastante simples. Vamos começar pelo cara mais fácil de todos. O preto. O preto é sempre preto, não importa a cor que tu manda. Não importa a cor incidente. O branco, perdão, o branco, ele é sempre da cor incidente. Se a minha lâmpada é branca, ele é percebido como branco. Se a minha lâmpada é azul, ele é percebido como azul. Se a minha lâmpada é vermelha, o objeto é percebido como vermelho. Então, aquele pigmento branco fica sempre da cor incidente. E agora, as demais cores, eu usei aqui só azul e vermelho como exemplo, mas vale para o amarelo, para o violeta, para o verde, tá? Isso para monocromático, tá? Para uma cor só. Um objeto de uma determinada cor, ou ele fica preto, ou ele fica da cor original. Vocês repararam aqui no azul, por exemplo, eu fiz dois exemplos que ficou azul. Quando eu iluminei com branco, ficou azul. Quando eu iluminei com azul, ficou azul. Quando eu iluminei com vermelho, ficou preto. Então, o azul, ou é azul, ou é preto. A mesma coisa o vermelho. O vermelho, nos exemplos, ou ficou vermelho, ou ficou preto. Então, uma cor. Ou é percebida como a cor original, ou fica preto. Nas situações de luz monocromático, de pigmentos puros. E isso é o que a gente precisa saber para as nossas provas de Enem, para o vestibular. A gente precisa saber esses casos aqui. Beleza? Pessoal, essa foi mais uma aula, então, do curso completo de ondulatória. Falamos de formação de cor por reflexão. De novo, quer continuar assistindo mais conteúdo de ondulatória? Assiste a playlist, acompanha para a playlist, ou então, acessa a nossa plataforma. E se tu quiser um conteúdo adicional, dicas de física, curiosidades, que não está aqui no canal, nem está lá na plataforma, um outro lugar para tu acompanhar o Pura Física, é pelo Instagram do Pura Física. No arroba Pura Física, tu encontra um conteúdo super bacana para te preparar para o Enem, para te preparar para os vestibulares, para falar de física, para falar de coisas interessantes sobre ciências. Pessoal, espero que tu tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos likes. Mas se gostou da aula, larga teu joinha aí. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!